Alegre Web TV Alegre Web TV Alegre Web TV Vê que só pensa em você Olá, eu sou a Luciana Vasconcelos, apresentadora do programa Creio em Ti. Gostaria de desejar a você e toda a sua família um Feliz Natal refleto de amor, carinho, paz e muita oração em seu coração. Boas festas e um Feliz Natal!